Felipe Neves tem nudes vazado na web e assuntos fiquem primeiro nos trending topics do Twitter. Vários youtubers comentaram o caso e a reação do Felipe foi no mínimo inusitada. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Está no ar, mais uma edição do Ninho e Autogred, apresentada por Daniel Brunson. Mentira galera, mentira tudo, vai ser apresentado pelo Matheus. Opa gente, Matheus Versos diretamente do New York treta com nova notícia no ar. Hoje dia 25 de julho a internet parou para comentar os nudes vazados do Felipe Neto. Para se ter uma ideia, o assunto ficou travado em primeiro lugar nos trending topics do Twitter e o vídeo foi espalhado pela web. No vídeo o youtuber aparece descascando a banana e no fim mostra o rosto para não deixar dúvidas de que é ele mesmo. O vídeo é antigo, o youtuber ainda tinha o cabelo preto e deixava a braba aquecer, o que é estranho. Afinal, como e por que esse nudes foi vazado agora, anos depois? Enfim, vários youtubers comentaram o caso, como por exemplo o Felipe Castanhari que escreveu. A dica do dia é a seguinte, se for se masturbar não filme sua cara, pode dar uma dor de cabeça. Já o Cauê Moura reprovou a atitude de quem expôs o nude do espertinho. Tem que ser muito cretino para vazar o nude de alguém, mas não fica muito atrás de quem compartilha. Empatia está em extinção, bicho. Após isso, um seguidor questionou. Empatia com o Felipe Neto? Sério? E o Cauê respondeu. Digo com tranquilidade que a internet está infestada de gente muito pior que ele. Olha para você, por exemplo, achando que alguém merece passar por humilhação e ter a intimidade exposta só porque faz uns vídeos merda no YouTube. Não é da hora ser assim, leque. O Monark também comentou o assunto. Está em um nudes que eu nunca quero ver na vida. Já o PC Siqueira, assim como o Cauê, reprovou o vazamento. Quanto à bombagem, em 2018 ainda tem gente filha da puta vazando coisas íntimas dos outros. Eu acho o cúmulo da falta de caráter uma coisa dessas. No dos outros é refresco. Outro que comentou foi o Cross, que escreveu. Já estou falando que não quero ver a rola do Felipe Neto aqui, hein? Onde tem o vídeo? Após ver o vídeo, o Cross caiu na risada e escreveu. Cá, 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 cá. Caralho, Felipe, que tripinha. Esperava uma parada tipo estronda. Xó, 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 xó. Apesar de tudo isso, o que mais chamou a atenção foi os comentários do próprio Felipe Neto, que escreveu o seguinte em seu Twitter. Gente, eu achei que tinha visto o pior vídeo do mundo quando saiu Two Girls, One Cup. Mas depois de vazar meu pinto na internet, eu mudei meus conceitos. Como seria se meu nude tivesse vazado hoje em dia? O fato é o seguinte. Após zoarem a música que ele fez pra Copa do Mundo, ele entrou na onda e começou a zoar a própria música. Agora, após o vazamento do nude, ele repete a estratégia e zoa da situação. Mas a pergunta que fica é a seguinte. Será mesmo que ele não ligou pro vazamento? O que você acha disso? O Felipe era um dos que se gabava se dizia publicamente que era o Kid Bengala do YouTube. Após ver o vídeo, você sabe me dizer o porquê ele mentia tanto? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então, não se esqueça de clicar no gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York TV vai e chega no fim. Ficamos por aqui. Falou. Ficamos por aqui.